Pílulas de psicologia econômica e psicanálise. Eu estava tomando café da manhã agora há pouco e eu pensei o seguinte, interessante, né? Quando a pessoa ou compra uma casa nova ou se muda para uma casa nova, casa, apartamento, o que for, um imóvel novo, não tem aquele hábito, eu não sei se hoje em dia, porque eu moro aqui há 25 anos, quando eu comprei, eu fiz isso, eu convidava as pessoas para conhecerem a casa e eu mostrava a casa, mostrava, né? Olha aqui os quartos, a varanda, a cozinha, não sei o que, a sala, todo mundo já entra e chega na sala, né? Bom, no mínimo isso era um certo hábito, ou até quando você vai pela primeira vez na casa de alguém, às vezes acontece isso. Eu fiquei pensando o seguinte, por que, e agora eu adoraria ouvir as hipóteses de vocês, por que a gente não faz isso com a conta bancária, que é uma ideia bizarra, né? Ah, como vai, tal, prazer, ou então, nossa, há quanto tempo. Ó, essa é a grana que eu tenho, ou essa é a grana que eu não tenho, estou devendo, né? Ou este é o meu planejamento financeiro, por que será que isso, acho, não sei, talvez em outras culturas, né? Isso não passa muito pela cabeça. Eu ouvi já há vários anos que na China, nos Estados Unidos também já vou falar, mas que na China as pessoas eram apresentadas e diziam eu tenho tanta grana, ou eu ganho tanto por ano em geral, etc, etc. Nos Estados Unidos, isso também não é tão estranho, né? A gente vê em filmes, por exemplo, né? O cara que diz, I'm worse, geralmente é bastante, né? Quer dizer, eu ganho, sei lá, 500 mil dólares por ano, né? Uma coisa assim. Eu não sei se quando a pessoa ganha, sei lá, né? Aqueles fatídicos 24 mil, 36 mil dólares por ano, que é muito pouco, né? Para despesas, etc. E por isso a pobreza está aumentando tanto nos Estados Unidos. Eu não sei se também falam tão à vontade. Mas é interessante, porque quando você mostra uma casa, você também está mostrando um patrimônio. Essa que é a ideia, né? Por isso que eu comecei a pensar. Mas quando você mostra a grana em si, aí fica estranho, né? O carro também, né? O carro também entra na coisa de mostrar. Muita gente diz, ó, cheguei lá, né? Geralmente aqueles carros bélicos, enfim. Mas o mesmo roupa, de grife, celular, né? Tudo isso entra na coisa de mostrar. Mas o dinheiro em si, nananina não.